E por um sonho no campo distante, uma luz que adicia do céu Bem mais clara que a luz da aurora, quando o sol da maré rasga o pão Uma escada tocava nas nuvens, e por ela grande multidão E a vinha de olhos chorosos, e o exército de almas poderosos De joelhos pedindo perdão Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais Deus em paz com os homens, com Deus vive em paz Mas a pares do mundo, o homem desfaz Vi um homem descer numa nuvem, com um cetro de ouro na mão Sua voz abalava as montanhas, nas palavras de um santo sermão Em voz clara dizia esse mundo, para Deus se tornou muito estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei, mas em breve de volta estarei Para poder escolher meu rei, arco-íris da vida Prolongue os meus anos, quero viver mais Deus em paz, Deus em paz Deus em paz com os homens, com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem desfaz Despertei escutando as palavras, enviadas no santo pastor Meio em dúvida de tudo escrevi Essa trova de paz e de amor De uma coisa eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não redimir nossas culpas Uns aos outros pedindo desculpas E unidos cantarmos assim Arco-íris da vida Prolongue os meus anos, quero viver mais Deus em paz Deus em paz com os homens, com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem desfaz Procurei descobrir quem seria Esse homem de tanto poder Que acalmava a braveza dos ventos Que fazia a montanha tremer Seus cabelos cariam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betão E o homem que eu falo é Jesus E o homem que eu falo é Jesus E o homem que eu falo é Jesus Seus cabelos cariam nos ombros E os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel E o homem que eu falo é Jesus Ação bonita Arco-íris da vida